É dar um filme, mais um filho pai do sem pai Com o sonho da música, a proposta do crime Cês vão ter que penar pra cançar essa água Atacante da baita, faz gol até de escrauto Super hip hop ainda, somos modo Erika De super modo, vou na cena Eu vou começar te atacando Sabe que a tia do seu ladra, vocês já estão pangona Mas lá cê tá ligado, vão se fuder É o PQP que tá rimando e vocês dois vão perder Não vão se foder, tu vai virar de fonte Mas pode até se foder, mas leva suas primas junto Eu quero te ver com a mulher com seus relaxos Patati, patata, uma dupla de palhaço Uma dupla de palhaço, eu falo pra tu Quando eu tu ver palhaço, tu guardar de bar O bagulho é muito doido, o bagulho é muito claro Eu vou rimando aqui agora, por mil anos sem mistério É tu que gosta do palhaço, tu evoluindo Ele fica de quatro e fala pra te comer rindo É foda, vagabundo, na moral, é nos seus lares Tu gosta do palhaço, que ele te come fazendo malabares Não é mão do palhaço Não é mão do palhaço Mata ele, vai, joga no curso Joga no curso Você tá ligado, quer que a gastação eu vou mandando o tempo inteiro Então se diga meu parceiro português, ouça o pronome, quer me gastar com esse cabelo igual um microfone ou um bagulho, eu não sei se eu vi Mas tua brina queria que chegava a páscoa, eu vou explicar E aí, sou vagabundo, é Missão Bic G.P.A. Sabe por que, moleque, gostei mais pra ganhar pro povo Ela queria que chegasse a páscoa e depois vem me pedir ovo Aí Mano, esse papo que você mandou é muito feio A pessoa veio me namando, pegou meu chocolate cheio de recheio Mano, a sua receita, você tá fudido pra caralho Sabe que aqui eu não cresce e eu nunca me atrapalho Você atrapalha, meu irmão, deixando bem de cedo Tô comprovido e acabou mordendo dodo Tô comprovando a vizinha, porque você tá fudido E aí, mano, a sua receita, você tá fudido E aí, mano, a E aí, a E aí, a Então se diga meu parceiro, eu agora atunei embaixo Tu falou dos ovos dele, ninguém quer comer, eu sei porque é de graça Mas mulher doido, eu não sei o que eu falei E aí, o garoto, eu vou te ver Eu vou te ver pra frente, ó, 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 ó Cê foi dividir o meio no, ó, e aí, ó, ó Ó, 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 ó Cê foi dividir o ovo de Páscoa no meio Pra dar visão que tu é feio Aí teu amigo ficou oprimido, deu seu oriúdo Que o certo era mordendo reto, doente pra frente e mordendo tudo Aí, mordi o dedo boladão Só que seu bubão de parência não é pintura de cartão Maná, cê tá ligado, é seu dó Qual foi, gostou, pode ligar da Andrópolis Você falou do medo do gol, eu chego até de manhã Isso não é um do gol de apostador de grelha Da sua irmã, que é que a paciente vai bater na lavada Que agora chega de atacar na tela improvisada Vamos lá pedir agora, vamos lá pedir agora Vamos lá pedir agora, vamos lá pedir agora Vamos lá pedir agora Então se liga minha parceira que agora fala pra tudo Precisa ela andar porque ela não sente nada Com um piru Vai, meu olhador Vai, meu olhador Vai, meu olhador